Posso usar o dominante diminuto, seria Dó, Dó sustenido ou Ré bemol, resolvo em Ré. Olha quantos acordes eu toquei aqui para você que não pertencem, não pertencia, agora pertencem. Depois disso aqui você vai ver que o campo harmônico de Dó maior, você tem milhares de acordes para você tocar. Pessoal, eu sei que é o sonho de todo mundo dominar campo harmônico, tocar de ouvido, tocar sem cifras. Isso aí é o meu sonho, é o sonho que eu tive há 10 anos atrás, quando eu comecei a estudar violão. É o sonho que você tem, é o sonho que você almeja. Para isso você precisa de um pré-requisito, você precisa ter conhecimento, ter ouvido musical, saber alguns acordes e saber alguns assuntos. Olha que interessante, eu preparei aqui esse mapa dos acordes do campo harmônico de Dó maior, e tudo isso aqui cai em Dó maior. Além do campo harmônico, Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor, a gente tem também o sétimo grau, que é o Si meio diminuto que eu coloquei aqui, porque a gente não prepara o sétimo grau, não é comum, o sétimo grau é usado mais como um dois cadencial. Então pessoal, em Dó maior, você tem um monte de acordes que não pertencem ao campo harmônico, como por exemplo, os dominantes primário, o dois cadencial, o diminuto de passagem, o sub-5, os acordes de interesse modal, tudo isso aqui você não vê no campo harmônico de Dó maior, se você estudar só o básico, só vai ver se você estudar a harmonia. Então muitos alunos me perguntam, professor, o que eu tenho que fazer para tocar de ouvido? Cara, você tem que conhecer campo harmônico, é o básico do básico, tem que estudar cadências, para você sentir os movimentos dos acordes, tem que estudar a função harmônica, e tem que estudar tudo isso aqui, dominante primário, dominante secundário, sub-5, diminutos, acordes de impresso modal, tudo isso por tom. Então tudo isso aqui tem no meu curso, passo a passo de harmonia, como tocar de ouvido, tem essa tabela aqui com vários exemplos, passo a passo, tocando todos os acordes, para você realmente estudar o que você precisa estudar, para você adquirir um ouvido musical, um ouvido relativo, e começar a tocar na igreja, começar a tocar sem cifras, você que faz voz e violão, toca nos bares, faz barzinho, ou até mesmo você que dá aulas, né, e quer melhorar o seu conhecimento, curso de harmonia, como tocar de ouvido, link na descrição, beleza? Então eu vou te dar aqui um exemplo, né, bem simples, ó, eu tô em Dó, eu vou para Ré menor, ó, Dó, vou para Ré menor, o que que eu tenho aqui entre o Dó e o Ré menor? Olha só, para Ré menor, eu tenho um Lá 7, então, ó, eu posso ir Dó, Lá 7, posso colocar aqui uma décima terceira bemol, né, acorde a menor, e resolvo em Ré. Posso fazer o 2, 5, 1, ó, Dó, 2, 5, 1 para Ré menor, olha que interessante, posso usar o sub 5, né, que seria Dó, Mi bemol, resolvo em Ré. Posso usar o dominante diminuto, né, seria Dó, Dó sustenido, Ré bemol, resolvo em Ré. Olha quantos acordes eu toquei aqui para você, que não pertence, né, não pertencia, agora pertence, né, depois disso aqui você vai ver que o campo harmônico de Dó maior, você tem milhares de acordes aí para você tocar, né. Olha quantos acordes eu toquei aqui para chegar a Ré menor. Vamos ir na prática, né, vamos ver isso aqui na prática. Ah, tirei o pau no gato, Tó, Tó, mais o gato, Tó. Olha que interessante. Então, eu vou usar aqui um Lá com sétima, antes de ir para o Ré menor. Ah, tirei o pau no gato, Tó, mais o gato, Tó. Olha que interessante. Vou usar agora aqui um 2-5-1 para Ré menor. Seria o Mi meio diminuto e o Lá 7, né. Aqui, na mãozinha aqui. Vamos lá. Ah, tirei o pau no gato, Tó. Olha que lindo, gente. Mais o gato, Tó. Olha que interessante. Esse Mi aqui, bemol com sétima, que é o sub-5 para Ré, eu vou colocar aqui uma nona, né. Seria Mi bemol com sétima, vou colocar um Mi bemol com sétima e nona. Vou colocar o baixo na quinta, ó. Transformou em um acorde menor com sexta. Então, todo acorde dominante, você pode colocar uma nona e colocar o baixo na quinta. Aí fica um acorde menor com sexta. Então, eu posso substituir, né. Olha que interessante. Olha que interessante, ó. Eu tenho um Lá com sétima e décima terceira. Se eu colocar aqui o baixo, o meio tom acima, já tem o menor com sexta, si bemol menor com sexta. Então, isso aqui prepara Ré, isso aqui prepara Ré. E o sub-5 prepara Ré. Então, olha que interessante. Ah, tirei palmo no gato, Tó, mais o gato. Então, você escolhe qual você vai usar. Você vai usar o 2, 5, você vai usar só o 5. Agora, vamos para o diminuto. O diminuto, meio tom abaixo do acorde alvo, né. Ré bemol, resolvo em Ré. Olha que lindo. Então, pessoal, você tem várias possibilidades. Está tudo aqui, ó, no mapa do campo harmônico. Que se encontra no meu curso completo de harmonia. Link na descrição. Curso muito barato. Acesso vitalício, mais de 250 aulas. Em vídeos, mais 350 PDFs para download, suporte. Gente, menos de R$1,00 por dia. Menos de R$30,00 por mês. 12 vezes de R$28,84. Barato, né, gente? Então, pessoal, olha que interessante. Agora, se eu fosse fazer, né, essa harmonia aqui, eu colocaria assim, ó. A, dó, direi o pau no gato, tô, 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 mais o gato, tô. O que é isso aqui? Isso aqui é um diminuto, né. Com uma nota de tensão, uma décima terceira. Então, olha que interessante, ó. O diminuto, que resolve em Ré. E usei o 2, 5, 1 para Ré. Usei três acordes aqui do mapa. Olha a diferença, né, de você tocar. Ah, tirei o pau no gato, tô, tô, mais o gato, tô, tô, amor, riu, riu, riu. Então, quando você estuda a harmonia, quando você tem lá as possibilidades de reharmonização, você toca a música do jeito que você quiser, né. Você aplica o 2 cadencial, você aplica o diminuto de passagem com função dominante, você aplica uma inversão, você faz o que você quiser. Por isso que eu digo, pra você tocar bem, pra você tocar de ouvido, reharmonizar, você precisa estudar a harmonia, saber o que tá fazendo. Precisa conhecer campo harmônico. Tudo isso aqui eu falo passo a passo, ó. Os dominantes primários, os dominantes secundários, de onde vem, pra onde vai, 2,5,1 pra maior, 2,5,1 pra menor, acorde de empréstimo modal, sub-5, diminuto com função auxiliar, diminuto com função dominante, diminuto com passagem, ascendente, descendente, simetria do diminuto. Então, pessoal, é tanta coisa, gente. É muita coisa que você aprende em pouco tempo, por um precinho camarada. Então, curso completo, link na descrição. Só clicar aqui, você vai ser direcionado para o meu site, onde você vai ter acesso a todas as informações. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, pra você não perder nenhuma novidade. E se você tiver alguma dúvida sobre esse tema aqui, sobre essa aula, ou sobre o curso, ou qualquer coisa, escreva aqui nos comentários, que com certeza eu vou responder um por um, beleza? Um forte abraço, até a próxima aula. Vamos evoluir, vamos estudar, vamos estudar harmonia, que é a base de qualquer outro assunto em música. Você precisa estudar harmonia. Ok? Tamo junto e até a próxima.